boa tarde pessoal tudo bem hoje eu vim trazer aqui pra vocês conhecimento aqui através de como proceder com o ovo cozido para fêmeas que tem filhotes e para filhotes também propriamente dito mas antes de tudo peço aí se inscreve aí deixa seu like comentem aí passa um feedback para a gente está sempre melhorando buscando agregar mais conhecimento para vocês e atendendo as expectativas do público tá bom vamos lá eu já iniciei aqui já forneci o acabei de distribuir para todos tanto adultos quanto jovens e é bem prático gente pegou uma peneirazinha dessa de inox que é mais resistente é melhor para fazer com o próprio dedo vocês vão apertando aqui pressionando contra a tela e ela vai fazendo com que o ovo passe de uma forma mais palatável e que a ave não tenha tanto trabalho para estar consumindo certo a busca por pequenos pedaços às vezes cansa o animal e é importante exercício sim mas existe outras coisas dentro do da gaiola né ou do viveiro que estimulam esse tipo de exercício então quando se fala em fornecer proteína principalmente quem não tem acesso a a penebra né que é uma fonte de proteína né que é uma fonte de proteína o ovo substitui muito bem tá com alguns detalhes né não pode deixar passar muito tempo esse ovo lá colocou de manhã tira meio dia colocou de tarde tira no anoitecer ou antes de anoitecer se o ambiente é trouxer conforto para as aves no de acordo com a luz do dia né então fica desse jeito aqui e mostrar pra vocês é bem prático e rápido também né desculpem e desculpem já estava já com os utensílios sendo sujos né no caso então peço desculpa nisso aí mas assim aproveitei para poder compartilhar com vocês e tá trazendo e é desse jeito aqui que eu faço e não fica nada a limpeza também dessa peneira eu faço de imediato gente não deixo passar muito tempo até mesmo para não trazer alguma complicação com relação a o resto de alimentos tá bom sempre comida nova sabia o que é isso pessoal mostrar pra vocês aqui como é que fica aqui e olha aí fica bem soltinha certo e fácil de fornecer e principalmente das fêmeas que estão alimentando né filhotinho ainda o filhote que tá saindo de ninho é bem molinho é fácil deles absorver isso aqui aprenda a pegar rápido tá bom gente obrigado aí deixa o like se inscreve aí no canal vamos fortalecer para ver se atingindo cinco mil inscritos a gente já faz um sorteio bacana aí de um azulão ou de um galo de campina que seja vamos só depender da disponibilidade de um ou do outro tá bom meus amigos obrigado aí um bom final de semana a todos fiquem com deus